Olá, nesse vídeo vou falar brevemente sobre o uso de DIU em nulíparas, já que existia antigamente uma dúvida se o uso de dispositivos intrauterinos seria seguro em mulheres que nunca engravidaram. Nos últimos oito anos foram publicados vários estudos sobre esse assunto, e no novo site da Febrasgo existe uma série de orientações e recomendações da Febrasgo que tem um documento sobre isso. Esse documento então fica disponível na área logada do site da Febrasgo, é um manual publicado em 2018, e a conclusão é que o uso de DIU por nulíparas é seguro e eficaz, não existe aumento do risco de doença inflamatória pélvica, nem de infertilidade, e nem aumento do risco de expulsão ou de perfuração na inserção. E para quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, esse documento então fica disponível, e eu convido também a acessar o novo site que tem vários outros documentos sobre muitos assuntos importantes. Um abraço.